Hoje em dia tem muita gente informando muita coisa nesse mercado, né? Porque existe um mercado em volta do nosso mercado financeiro, que é exatamente o mercado educacional, tá? Então tem muito conteúdo hoje em dia, mas não tem o norte, não tem um lugar que a pessoa siga E fala, porra, aqui realmente vai me dar um norte pra eu poder seguir em frente nessa jornada Aqui eu considero sim, eu já conheço bem o Kim E considero que vai ser um espaço pra direcionar a pessoa, dar um norte pra ela Eu creio que essa escola aqui, a Day Trade School, tem tudo pra ser uma escola boa Porque tem pessoas boas ali dentro